Olá, amados, maravilhosos, após o Senhor a todos. Ei, sua vida tá difícil? Hum, tá complicado? Nossa! Você sabe o que você pode fazer? Se expor para Deus. Deus, minha vida não está nada fácil nesta área. Está tudo complicado para mim. Ó Deus, eu preciso da sua ajuda em nome de Jesus, Pai. E o teu socorro virá, porque Deus já conhece seus problemas, suas dificuldades. Porém, contudo, entretanto, Ele quer ouvir você pedindo, Deus, eu preciso da sua ajuda nesta área, porque Ele já sabe, já conhece suas dificuldades. Em nome de Jesus, clame socorro ao teu Deus. Em nome de Jesus, fale abertamente com Deus. Em nome de Jesus, suas dificuldades, seus problemas, suas angústias, suas lutas. Muitas das vezes, Deus está deixando você passar por isso, porque Ele está te moldando, está te capacitando, está te forjando, está te lapidando. Não viva reclamando ou murmurando antes. Adore e glorifique o teu Deus. Em nome de Jesus, fala com Deus. Amém? Amém?